O grupo desembarcou no aeroporto da capital do país, da América Central, em um avião dos Estados Unidos. Este foi um dos três voos que deportaram um total de 350 pessoas até agora. Uma comissão do governo recebeu as famílias, que foram conduzidas à área de protocolo da base militar, onde receberam documentação. As crianças e adolescentes têm idade variada, entre 12 e 16 anos. As famílias foram detidas há quatro semanas na fronteira do México, na região do estado do Texas, e o trâmite para expulsão foi executado rapidamente. As deportações acontecem em meio a uma crise humanitária provocada pela crescente onda de imigração de menores da América Central. De acordo com Washington, desde outubro passado, mais de 50 mil menores, sem a companhia de adultos, foram interceptados após imigrar ilegalmente em busca de familiares ou fugindo da violência em seus países de origem. O presidente americano, Barack Obama, vai receber na próxima semana na Casa Branca os chefes de Estado da Guatemala, Honduras e El Salvador para discutir a crise de imigração.